Se prepara pra procurar o brinco Você pega a guitarrinha baixinha Vai da guitarrinha, sai Tinha, 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 assim ó Tava a loda lá em casa Se arrumou todinha Botou o vestidinho Vestiu foi a calcinha Botou o sapatudinho Escovou a cabecinha Quando olhou pra lera Cadê o brinquinho assim? Procura o brinco, procura o brinco 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 Pra nunca com a oleia sem pintura o brinco Procura o brinco, procura o brinco Procura o brinco, procura o brinco Procura o brinco, procura o brinco Empurra o braço, negra, assim Procura o brinco, vai, 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 vai Milão Bandes O moral de Uba Itaba Não me chame não, viu? Não me chame não porque eu vou Ei, não me chame não Não me chame não que eu vou Não me chame não Prepare o 3, 2, 3, 3 Me a 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 Com a rocha pra ser bonegui, ser capa rapaziada E swing é esse, tomate batada Na boa, na fé, na paz, sem dar porrada E swing é esse, tomate batada jão Esses são os caras, os caras são camarada Que seu inglês toma de batata Na boa, na fé, na paz, sem dar porrada Que seu inglês toma de batata e puxa Não me chame não, não me chame não que eu vou Vem, não me chame não, eu disse não me chame não que eu vou Venha, 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 venha Mas sim, mas sim, venha, é um sucesso atrás do outro assim Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho E todo mundo tá gostando de fazer um movimento É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento Tibatinha tá tocando, o toque que é sensação Estourado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho O pastor é a cachoeira da dança Ela mexe com a bunda ao som Tá bom, o som tá bom, o som tá bom Baixinho, baixinho, baixinho Vamos dar uma música aqui agora assim, ó Rapaz, eu achei que eu arrumei a namorada agora A mulher é complicada, viu, menino? Eu tô com um fúzio, um júlio lá em casa Um Honda Civic, um Camaro Mas ela só quer o meu cadete, menino Ela adorou o meu cadete Ela gosta do meu cadete Ela sobe, senta e entra, senta dentro do meu cadete Ela adorou o meu cadete Ela senta no meu cadete Ela sobe e ela pula em cima do meu cadete Ela adorou o meu cadete Senta, sobe e desce em cima do meu cadete Ela adorou o meu cadete Eu conto o meu cadete Ela pula, gosta e pula em cima do meu cadete Comprei um Honda Civic, não quis nem sangue Comprei um Sonati, ela mandou eu ir Comprei um Honda Civic, não quis se bater Mandou o Honda Civic, ela só quis um Ela adorou o meu cadete Ela adorou o meu cadete Ela alisa o meu cadete Ela pula, ela sobe em cima do meu cadete Ela adorou o meu cadete Ela alisa o meu cadete Ela pula, ela senta em cima do meu cadete Ela alisa a sala de lino Toma da tibatinha